Eu sou o Jack. A minha missão é matar o Caos. É tudo que eu sei. Quando vamos lutar com o Caos? Tudo que eu me importo é ver o Caos morto. Parece que o Caos está esperando por nós. Caos. Estamos aqui para matar o Caos. E o que é o Caos? O Caos não existe. Stranger of Paradise é mais um spin-off da série Final Fantasy, uma tomada de ação completamente diferente naquilo que estamos habituados a ver no universo principal da Square Enix. A explicação é simples. O jogo foi desenvolvido pela Team Ninja, estúdio experiente em títulos de combate, salientando-se por Ninja Gaiden e, mais recentemente, Niho. Este último acaba por servir de base à nova aventura, ganhando-se alguns elementos ligeiros de Souls-like. O jogo foi criado como sendo uma perquela do primeiro Final Fantasy, que tem agora 35 anos. Embora seja uma interpretação livre do original, os quatro guerreiros de luz do original servem de inspiração para o novo grupo que o jogador controla, protagonizado por Jack Garland, um guerreiro obcecado a encontrar e destruir o Caos. Para quem se lembra do jogo original, a Team Ninja fez alcançar o sistema de jobs, ou seja, as classes de personagens. O protagonista pode alternar entre duas equipadas em simultâneo, mas pode desenvolver outras ligadas às armas, espadas, punhais, bastões de magia e outras. Cada uma tem uma árvore de talentos associada, estilos de abordagem diferentes e, claro, os respectivos cumes. E é divertido experimentar cada uma, não só para determinar qual é a melhor para cada jogador, como se torna mais útil usar um sistema ou outro mediante os inimigos mais poderosos. Os combates são por hack and slash, como a Team Ninja já nos tem oferecido anteriormente, mas para serem bem-sucedidos na ação, terão de bloquear com eficácia os ataques dos inimigos, assim como ao desviar no último segundo. Mas é aqui que o jogo se torna inicialmente confuso, até dominarem as ações. A personagem tem um bloqueio tradicional, com a Armand, e outro que utiliza uma barra de energia. E este é basicamente o Staggering, ou seja, se ficarem sem energia, ficam atordoados e vulneráveis por breves instantes aos inimigos. Mas esse é igualmente o objetivo de quebrar a barra do inimigo, e dessa forma executar as finalizações brutais. É precisar algum tempo aos combates para que comecem a dominar, mas o estúdio poderia ter sido um pouco mais amigável na sua iniciação. E pode tornar-se caótico as primeiras horas do jogo, mas depois o combate flui de forma mais agradável. Neste jogo, as armas e armaduras são constantemente descartáveis. Todos os inimigos largam luto constante, não deixando margem para procurarem armas mais raras ou poderosas. Basicamente, vão inventar e trocar de equipamento no final de cada encontro. E o jogo até oferece um botão de equipamento automático, sabendo dessa cadência. No entanto, Stranger of Paradise está longe de ser refinado, como o Nihon 2. Os inimigos são desinspirados e repetem-se constantemente. Por exemplo, imaginem encontrar uma lagarta num pântano, para de seguida haver num palácio. E o jogo tem uma variedade muito limitada de inimigos, que surgem às dezenas, entre bolas de fogo, feiticeiros aberrantes, zumbis e outros. Já os bosses requerem um esforço adicional para serem ultrapassados, e são mais interessantes, mas não terão grandes problemas em vencê-los em algumas tentativas, depois de descobrirem o seu padrão nas diferentes fases. Tal como o Nihon, os capítulos da história são selecionados no mapa geral, sendo possível repetir alguns dos cenários para completar missões secundárias, para formar mais materiais, por exemplo. No entanto, os mapas do jogo são igualmente desinspirados, longe de serem bonitos para os padrões atuais. E estes repetem-se, sendo fácil perder-nos, não porque são labirínticos, mas porque ficamos com a sensação de já termos percorrido várias vezes os mesmos locais. Os únicos elementos de Souls do jogo dizem respeito aos checkpoints disponíveis ao longo dos mapas, que são equivalentes às bonfires. Por exemplo, a experiência nunca é perdida com a morte, não sendo preciso bancar pônus, porque a personagem vai evoluindo automaticamente como os RPGs tradicionais. Além disso, quando ativam os checkpoints, os inimigos fazem respawn, servindo para facilmente fazerem grind para evoluir a personagem, caso seja necessário. Já a história deixa um bocado a desejar no seu desenvolvimento, e as personagens cumprem, mas sem brilhar. Há algo de interessante em Jack, no seu estilo obtuso, que está longe de ser o mais carismático. Os companheiros seguem o jogador, mas não podem ser controlados diretamente, ainda que façam um bom trabalho na ação, sobretudo criando o agro aos bosses e dão algum dano adicional. E podem também equipar as armas nos mesmos. Stranger of Paradise é realmente um jogo muito estranho, sem uma identidade muito própria reunindo elementos de alguns títulos. Não é um jogo art-core, como a TN já nos habituou, mas talvez também não fosse esse o desejo da Square Enix, e até existem três dificuldades para todos experienciarem a aventura. Mas o facto é que o jogo é visualmente pobre no geral, os inimigos são desinsperados, e a ação desnecessariamente complexa. E não fosse o nome do jogo, provavelmente não irem o associar a um Final Fantasy. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL